Fala, galera, do canal do professor Carlos Cruz! Matemática sem filtro! O total de divisores naturais do número 360 é... Aqui estão as nossas alternativas. Estou gravando mais uma vez uma questão relacionada aos divisores, porque eu postei agora recente uma questão sobre os divisores de 76, mais precisamente, que, inclusive, está aqui no card logo acima. E aí, muitas pessoas me perguntaram, e se o número for maior, como encontrar os seus divisores? Pessoal, não tem diferença. Vocês encontrarão os divisores desse número da mesma maneira. Para encontrar os divisores naturais de um número, basta você pegar esse número, no caso, o número aqui, ó, é o 360, e fatorar em fatores primos. 360, o que é fatorar um número em fatores primos? É pegar esse número e dividir pelo seu menor divisor possível, diferente de 1. Então, quem seria o primeiro divisor de 360 nesta fatoração? Todo número par divide por 2. Então, eu posso dizer que 360 dividido por 2 é igual a 36 dividido por 2, 18, ó, baixa o zero, 180. 180 também é par. Se é um número par, divide por 2. 18 dividido por 2, 9. Acrescenta um zero, ó, 90. 90 também é um número par. Se ele é um número par, divide por 2. 9 dividido por 2, 4,5. Ou seja, 90 dividido por 2, 45. Agora, observe que 45 é um número ímpar. E ele não vai dividir por 2. Nós vamos dividir por quanto? O seu menor divisor primo, nesse caso aqui, é o número 3. 45 divide por 3. Até como nós estamos trabalhando com divisores, como saber se um número é divisível por outro? Somos os algarismos. 5 mais 4, 9. E 9 divide por 3. Então, 45 dividido por 3 é igual a quanto? 15. 15 também divide por 3. Se nós fizermos a mesma situação, 1 mais 5, 6. E 6 divide por 3. 15 dividido por 3 é 5. Agora, 5. 5 é um número primo. Então, ele só vai dividir pelo próprio 5. 5 dividido por 5, 1. Quando nesta coluna aqui, ó, terminar, der 1 o resultado, é porque acabou a fatoração. Agora, vamos ver o que fazer com esses números que nós encontramos aqui. O 2 se repetiu 3 vezes, ó. O 2 se repetiu 3 vezes. Então, nós vamos pegar esse 2 e transformar na base de uma potência. E contar quantas vezes o número 2 se repetiu. 1, 2, 3. E esse 3 transformamos em expoente. Vezes. O 3 se repetiu 2 vezes. Também, vamos pegar o 3 e transformar na base. E a quantidade de 3 que aparece vira expoente. Apareceu 2 vezes. 2 elevado ao quadrado. E o 5 aparece uma única vez. Vamos repetir ele. E o expoente do 5, quem é? 1. Não precisa escrever se você não quiser. Expoente 1. Não precisa. Agora, para saber o total de divisores, a quantidade de divisores naturais desse número, é simples. Vamos pegar apenas agora os expoentes e adicionar 1 a esses expoentes. A cada um dos expoentes, vamos somar o número 1. Ficando assim. O primeiro aqui. 3 mais 1. Coloque um parênteses, porque tem uma multiplicação. Vezes 2 mais 1, vezes 1 mais 1. Entendeu direitinho? Pegou o expoente e adicionou o número 1 a eles. Soma 1 a eles. 3 mais 1, vezes 2 mais 1, vezes 1 mais 1, vezes 1 mais 1, vezes 2. Agora, é só resolver esta multiplicação. 4 vezes 3, vezes 2, vezes 2, vezes 2, igual a 24. Quantos divisores positivos aqui, ou seja, quantos divisores naturais o número 360 tem? Letra A. Basta você fazer a fatoração desse número em fatores primos, logo em seguida transformar em uma potência e pegar o seu expoente, ou seja, a quantidade de vezes que esse número aparece e adicionar o número 1 a ele. Depois fazer a multiplicaçãozinha. É bastante simples, prático e rápido. Dessa forma, você chegará aos divisores naturais de qualquer um dos números que você esteja procurando. Matemática sem filtro com o professor Carlos Cruz, trazendo sempre uma dica importante para você. Se gostar, não esqueça, se inscreva no canal e deixe aquele joinha. Valeu, até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!